Para tomarmos a ceia do Senhor, eu queria pensar com um pouquinho sobre a grandiosidade desse memorial da união. Sobre a grandiosidade desta instituição que Jesus deixou para a sua igreja. A pessoa vive em Mateus, capítulo 26, do versículo 17 ao versículo 30. Esta palavra registra, Mateus 26, de 17 a 30. Esta palavra registra a última páscoa que Jesus tomou com os seus discípulos. E a primeira ceia que Ele tomou com eles e instituiu o que deveria ser feito, está ali na frente. Então você vai encontrar nesse texto referências à páscoa judaica e também os elementos da ceia do Senhor. Que daqui para frente seria celebrada tão somente como ceia do Senhor, não mais como páscoa judaica. Versículo 17 em diante. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram. Onde queres que façamos preparativos para comerem a páscoa? Respondeu Ele, e de a cidade há um certo homem e dizia-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebraria a páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a páscoa. Ao acontecer, reclinou-se à mesa com os doze discípulos. E enquanto comiam disso, em verdade, nos digo, que um de vós me trairá. E eles, profundamente conquistados, começaram cada um a perguntar, porventura sou eu, Senhor? Respondeu Ele, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas aí daquele, porque o Filho do Homem é traído, bom seria para esse homem se não houvera nascido. Também Judas, que o traía, perguntou, porventura sou eu, Rabu, respondeu-lhe Jesus, tu me disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu, dizendo, bebei dele todos, Pois isto é o meu sangue, o sangue do Pai, o qual é derramado por mumbos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora, não mais beberei deste fruto da vida dele, até aqui em dia, em que convosco o bêbado novo, no reino de meu Pai. E tendo cantado o linho, saíram para o monte das olivinhas. Até aí, meus amados irmãos, sendo o Senhor no memorial, como nós sabemos, cheio de significados, cheio de lembranças, cheio de princípios, abençoadores da vida de qualquer ser humano, de uma maneira toda especial, daqueles que conhecem a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, e entendem a profundidade daquilo que o Senhor está colocando para cada um, e opta, decide, escolhe viver e fazer conforme Deus deseja. Então a ceia, através dos elementos do pão, que continua sendo pão, mas representa, simboliza o corpo de Cristo, e do suco de uva, o vinho, que representa, simboliza o sangue de Jesus, derramado ali naquela cruz do Calvário, traz, além deste significado, ensinamentos e orientações, e aponta caminhos, aponta direcionamentos, tem direcionamentos, que nós precisamos também guardar no nosso coração. Porque a ceia, meus amados irmãos, ela aponta para o fato, de que Jesus morreu a nossa morte, Ele morreu a minha morte, e que quando eu participo da ceia, então eu tomo simbolicamente, do seu corpo e do seu sangue, eu devo me lembrar, que Ele vive, e vive agora em mim. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Gálias, no capítulo 2, versículo 20, Ele disse, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida, que agora vivo, na capa, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo, por mim. É mesmo, meus amados irmãos, de que aquela morte de Jesus Cristo, aquela morte lá na cruz, era para ser, a minha morte. E Ele tomou o meu lugar, Ele tomou o seu lugar, Ele tomou o nosso lugar, Ele nos substituiu naquela cruz, porque a nossa morte foi, vivenciada por Jesus Cristo. Ele morreu no meu lugar, e no seu lugar, porque a nossa morte, não teria a relevância, e o perdão, e o alcance que ela tem, para com a própria morte, do Senhor Jesus, como remissão, não só do meu, mas do seu, mas de todos os pecados, da humanidade. Lembremos, quando tomarmos, a ceia, de que aquela cruz, era para nós, para pecadores, há pessoas, que erram, que falham, que cometem pecados, que desobedecem a Deus, que eram inimigos do Senhor, que muitas vezes, deixam Deus de lado, e que muitas vezes, mesmo já inseridos no reino do Senhor, não tem sido obedientes, na palavra de Deus, não viram rebeldes, que se comportaram, não tem tido um comprometimento, com o Senhor, na mesma intensidade, que Ele tem para conosco, então, é preciso lembrar isso, que aquela morte, foi substitutiva, da minha morte, Cristo morreu no meu lugar, Cristo morreu no nosso lugar, e agora, Ele vive em nós, ou não sabeis nós, que o nosso corpo, é o tempo onde habita, o Espírito Santo do Senhor, quando recebemos, a Jesus Cristo, como Salvador do Senhor, nós recebemos, só o Filho, recebemos o Pai, e o Espírito Santo, porque Deus é o único, Deus passa a habitar, não nessas paredes, mas Ele habita, onde o Senhor o povo está, no nosso coração, no meio do seu corpo, somos parte, do corpo de Cristo, somos membros, do corpo de Cristo, Ele é o cabeça, Ele é aquele que dirige, Ele é Senhor, e nós temos, parte com o Senhor, um dia passaremos, a eternidade, com Cristo Jesus, e Ele hoje, já habita em nós, e por meio de nós, a vida que agora vivemos, na carne, devemos vivê-la na fé, o Filho de Deus, é Jesus Cristo, que se entregou, por nós, que pagou o preço, pelos nossos pecados, e agora deve ser, Salvador, e Senhor, de nossas vidas, a ceia, aponta para isso, mas a ceia, também aponta, para um tempo, de predominância, completa, da vontade de Deus, para uma ceia futura, para uma comunhão, ceia, como símbolo de comunhão, eterno com Deus, preparado nos céus, quando Jesus disse, que não mais tomaria, o sumo da vida, a não ser agora, do reino dos céus, como tomaria, novo, para com o seu discípulo, novo, para com todo o seu povo, lembremos, que a nossa pátria, não é esta, somos brasileiros, do reino dos céus, do reino dos céus, Obrigado.